Olá, meus lindos alunos! Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Hoje vocês terão aula de ciências, onde estaremos dando início aos conteúdos do segundo bimestre, tá bom? Estejam aí com o livro didático em mãos e acompanhem com a professora o conteúdo, tá? Nós vamos começar com o capítulo 3, com o tema Vida na Terra. Tá? Existem muitos seres vivos em nosso planeta e este livro seria pequeno demais para abordar todos eles. Então, vamos começar estudando o que os seres vivos têm em comum, conhecendo algumas de suas características, ok? Para nós darmos início ao conteúdo, eu quero relembrar com vocês que nas últimas aulas vocês estudaram sobre os planetas, né? Sobre o Sistema Solar. E vocês também conheceram as características de cada planeta, certo? Vocês até fizeram um mômel muito lindo e parabéns, tá bom? Eu gostei muito do trabalho de vocês. E assim, por mais que vocês tenham visto e estudado sobre alguns planetas fascinantes, o único planeta que existe em seres vivos é o planeta Terra, o planeta onde nós vivemos. Por quê, Prô? Porque o planeta Terra nos oferece. Nós temos água, né? O ser vivo não vive sem água. Nós temos o ar atmosférico, o planeta Terra mantém uma distância considerável do Sol. Então, por isso que o planeta Terra é um planeta habitável por serem vivos, tá bom? Olha que imagem legal essa daqui. Nessa imagem vocês já podem observar que temos muitos seres vivos aqui. Nós temos os animaizinhos, nós temos as plantas, certo? Na sessão de Gaim, vocês têm uma ilustração feita pelo artista stanudense. O que é stanudense? Pessoa que nasceu nos Estados Unidos, tá? O nome dele é Charlie Harper, muito conhecido por seus desenhos coloridos, que retratam seres vivos. Olha só, gente, olha a arte dele. Aqui ele fez um desenho bem legal, quero que vocês analisem bem. E nós temos até alguns desafios aqui. Agora é hora de jogar. Lápis na mão e ao comando do professor que você deve identificar na ilustração. Cinco animais que vivem na água. Vocês conseguem identificar aqui cinco animaizinhos que vivem na água? Olha, tem um aqui, um peixe. Tem... Vamos ver, mais animaizinhos que vivem na água. Olha aqui esse animalzinho aqui. Olha, gente, quanta coisa tem nesse desenho. Vão pensando aí, hein? Vão pensando aí. Depois vocês vão procurar também. Dois animais que vivem na água, mas não são peixes. Opa! Não será um animalzinho que vive na água e não é peixe. Procurem aí e vocês vão circular. Vamos lá. Três animais que voam. Três animais que voam. Quando nós pensamos em animais que voam, nós já pensamos em pássaros, né? Mas aqui nós temos borboleta, nós temos esse inseto. O que mais que tem aqui? Animalzinho que voa, hein, gente? Vocês identificam e mostram para a professora, tá bom? Uma fruta que comemos. Vocês conseguem identificar aqui uma fruta que comemos? Hum, deixa eu ver aqui. Uma fruta que nós comemos. Essa... Esse desenho de Charlie Harper é bem... Olha, aqui. Encontrei uma fruta que nós comemos. Que delícia! E vocês também vão identificar o animal que raste... Uma árvore. Uma árvore. Uma árvore. Está aqui, ó. Uma árvore inteira. Olha, gente. Nós temos uma palmeira aqui, tá vendo? Hã? O animal que rasteja. Você vai procurar aqui. Olha, uma serpente aqui. Nós temos um animal que rasteja aqui. Mas fora a serpente, nós temos mais aqui, gente. Procure aí. Identifique. Que depois você mostra para a fruta, tá bom? Hum... Um animal que tem pelos e um que tem penas. Olha aqui. Temos a coruja que tem penas. Ah, nós temos o elefante que tem pelo, né, gente? Hum? E assim vai. Um animal que é natural de outros países. Gente, que animal vocês conseguem identificar aqui? Que é natural de outro país. Então, nós temos o leão. Tá vendo? O leão é de outro país. Ele é lá da África. Hum... O elefante. O velho. Olha só. Então, gente. Depois vocês podem também estar fazendo uma dinâmica com algo familiar seu. Alguém que está te acompanhando nas atividades. Você pode, de repente, fazer o jogo de adivinhar. Por exemplo, você pode escolher uma dessas imagens aqui. E pode estar dando dicas. Por exemplo. Ah, esse animal que está aqui, ele voa. Aí, se a pessoa errar, você dá uma outra característica até a pessoa acertar. Tá bom? É bem legal. Você percebeu a quantidade de seres vivos representados na ilustração de Charlie Heiter? Muitos seres vivos, né, gente? Olha só. Muitos seres vivos ele retrata aqui nessa imagem. Muitos mesmo. Agora, pense em quanta vida existe na Terra. Seres de várias cores, formas e tamanhos. E que vivem em diferentes locais do nosso planeta. Toda essa riqueza e variedade de seres vivos que o planeta Terra abriga é chamada de biodiversidade. Você sabia? O Brasil abriga grande parte dos seres vivos conhecidos pelos cientistas. Por isso, dizemos que ele é um país mega diverso. Ou seja, que apresenta grande biodiversidade. A vida se desenvolve nos mais variados ambientes da Terra. Como você verá nas páginas a seguir. Onde está a vida? A Terra é apenas um dos planetas que giram ao redor do Sol. Mas ela não é um planeta qualquer. Porque até onde sabemos, a Terra é o único lugar onde existem seres vivos. Os seres vivos habitam a superfície do planeta Terra. Eles vivem sobre os continentes, dentro dos rios e oceanos. O que são continentes, professora? Continentes, nós temos até aqui um no cantinho. Uma legenda que nos diz o que é continente. São grandes porções de terra cercadas pelo mar, como a América e a África. Nessa região, encontramos florestas de pinheiros, ursos e outros seres vivos. Olha só, gente, essa imagem. Que legal! Com certeza vocês estão acompanhando aí pela puxão de vocês, né? Olha essa parte aqui. A maior diversidade de seres vivos é encontrada em florestas quentes, úmidas, como a Amazônia. Olha os animais que vocês conseguem observar aqui, ó. Nós temos um tucano, né? Olha que lindo, né, gente? Uma arara. Nos polos, o clima é muito frio e há bastante gelo. Próximo ao polo sul, vivem pinguins, focas, entre outros animais. Como vocês observaram aí, ó. Você percebeu que cada região da Terra tem características diferentes? Alguns lugares são frios, outros são quentes. Há também desertos secos e florestas úmidas. Em todos esses ambientes, encontramos seres vivos, né? Existem seres vivos, gente, que eles vivem em determinados lugares, tá? Existem seres vivos até mesmo nos desertos secos e quentes. Nesses ambientes, vem camelos, serpentes, insetos e algumas plantas como os cactos. Então, esses animais e essas plantas, eles já são características desses lugares, gente. Eles conseguem viver nesses lugares, né? A figura não representa até de forma exata. Os seres vivos não estão na mesma proporção de tamanho, tá, gente? Isso quer dizer, ó, essa parte que eu li aqui, que não estão no tamanho real. Eles estão em uma forma que podemos vê-los, né? Estudar. Mas não, aqui, o desenho que está aqui na pochinha não retrata o tamanho real desses animais, tá? E essas figuras. É no continente africano que vivem as girafas, as zebras, os leões e outros animais tão conhecidos. Os oceanos obrigam uma grande quantidade de peixes, camarões, alvas marinhas e seres muito pequenos para serem vistos a olho nu. Então, aqui vocês puderam observar que existem vários seres vivos, que vivem em lugares diferentes. E vocês puderam perceber que existem lugares secos, lugares muito frios, né? Na sessão lápis na mão, tem uma atividade bem legal, gente. Mas vocês vão estar realizando e vão estar mandando para a prova depois. Você estudou que nosso planeta apresenta diversos ambientes. Em cada um desses ambientes, há seres vivos com características que os permitem sobreviver nesses lugares. Vamos localizar o ambiente de cada ser vivo? Recorte as imagens da lateral da página e cole-as no lugar adequado. Depois é só pintar os seres vivos para deixar a paisagem mais colorida. Ô gente, então só para relembrar. Quando nós falamos de seres vivos, nós estamos falando somente de animais? Não, todo aquele ser que tem vida. Nós estamos falando de... Ó, nós somos seres vivos, né? Estamos falando das plantas também, dos animais. Então, todo aquele ser que tem vida, nós podemos chamar de seres vivos. Aqui vocês vão observar que tem quatro cenários. Quatro lugares diferentes. E aqui ao lado, vocês vão ter algumas plantas e animais. E vocês vão recortar e vocês vão colar nos lugares adequados onde eles vivem. Lembra que tem animais que vivem em local muito frio. Tem animais que moram, que vivem em locais desertos. Onde tem pouca água, mas eles já estão, já foram, como se diz? É o instinto deles viver em lugares assim, né? Então, vocês vão fazer essa atividade e vai estar mandando para a Pro, tá? Aqui nós temos até uma legenda, né? Seres vivos em seus diferentes ambientes. Por exemplo, um peixe pode viver no deserto? Não, né? O anual é o bicar natural dele, certo? O camelo, por exemplo, ele pode viver aqui onde é muito frio? Não, né? Então, você vai ver o lugar adequado para ele, tá bom? Esse símbolo aqui, lembra? Que é para dialogar? Os seres que vivem aqui, gente, no deserto, eles também podem viver aqui? Ou quem vive aqui no mar, pode viver aqui no deserto? Conversa aí com quem está aí com você. Depois que você realizar essa atividade aqui, você vai tirar foto e vai mandar para a professora, tá bom? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar para a Pro, se tiver alguma outra curiosidade, pode perguntar, tá bom? Um grande beijo. Bons estudos para vocês. Bons estudos para vocês.